Boa tarde, Jusimari. É verdade, estamos em alerta máximo neste momento com relação ao combate da Covid-19. O nível de presença da doença na comunidade com testes positivos para a Covid-19 tem aumentado de forma preocupante. As autoridades de saúde pública estão em estado de alerta máximo. O problema está na taxa de ocupação dos leitos de UTI aqui em Pato Branco e também na micro região. No norte do estado do Paraná e na região oeste, que abrange também a macro região aqui do sudoeste do Paraná, está em estado de alerta máximo. Quem faz o alerta para este momento crítico de nossa comunidade é o chefe da sétima regional de saúde em Pato Branco, Anderson Nezelo. Eu acho que passamos do momento crítico, já quase entrando num momento de guerra total. A comunidade tem que entender o processo que está acontecendo no país, procurar informação fidedigna com a fonte segura, de que o momento é muito tenso. Observamos uma taxa de ocupação desesperadora no norte do país, não diferente no norte do estado do Paraná, com a ramificação para o oeste que compõe então a nossa macro região. Aqui especificamente na sétima regional, os dois hospitais, Policlínica e Sal, tendem sempre a estar com a taxa de ocupação acima de 90%, chegando em vários momentos a 100% na UTI, não diferente de Chopinzinho e Palmas que nos dão o resguardo também para a regional. Isso significa que todas as medidas preventivas devem ser retomadas imediatamente, nós estarmos atentos a ela, no sentido de que quando formos sair de casa, tomar todas as precauções. Mas não é só sair de casa, na própria residência, nós termos esse cuidado de manter o máximo de afastamento para com aqueles que estão dentro de casa, porque numa incursão que uma pessoa tenha a ir ao mercado rapidamente, ao comércio, ao seu local de trabalho, ou enfim, qualquer deslocamento, ele pode se contaminar e acabar então trazendo essa contaminação para os demais. Então, todo cuidado é pouco. E nesse período, as necessidades de higiene pessoal, como lavagem de mãos, uso de álcool gel, máscara e distanciamento social, devem persistir. Portanto, alerta das autoridades de saúde pública de Pato Branco e também do estado do Paraná. O município está com taxa de ocupação dos leitos de UTI em números que, por vezes, chegam a ultrapassar a barreira do 100%. Na micro região de Pato Branco, na micro região de Francisco Beltrão e na macro região que compreende oeste e o sudoeste do Paraná, a realidade não é diferente. Portanto, cuide-se e cuide-se de quem você ama. Da sétima regional de saúde, com imagens de Paulo Tessaro, repórter Beto Rossati.